Vamos aos gols da quarta rodada do Campeonato Paulista 2012, São Caetano e 15 de Piracicaba. Após o rebote do goleiro, André Cunha abre o placar para o Nhoquim. O empate do azulão, belo giro na área e a conclusão no canto do zagueiro Paulo Henrique. Final, São Caetano 1, 15 também 1, Guara, Quinheta e Botafogo. Logo aos 7 minutos, Lúcio Flávio abre o placar para o Guará. Maxwell foi cruzar na área e o goleirão Márcio aceitou, 2 a 0. De pênalti, Fernando Camilo. O descontou para o Botafogo. Final, Guara, Quinheta 2, Botafogo do Ribeirão 1. Comercial e Catandu vence. Renan, todo esquisito, abre o placar para o comercial, após cruzamento de Sidney. Logo em seguida, o Washington com um belo chute, empata para o Catandu vence. Mais em um rápido contra-ataque, ele, Eleonar Bombinha, dá a vitória para o Bafo. Final, comercial 2, Catandu vence 1. Mirassol e Paulista. Jogando em Mirassol, o Paulista não tomou conhecimento. Logo aos 8 minutos, Danilo abre o placar para o Galo. Ainda no primeiro tempo, Xuxa de pênalti, empata o jogo. Mas não teve jeito. Também de pênalti, Danilo dá a vitória ao Paulista. Bragantino e Portuguesa. O Massa Bruta abre o placar com Giancarlo. Mesmo com um jogador a menos, a Lusa consegue um empaque. Linda jogada de Ananias e a bela conclusão. Final, Bragantino 1, Portuguesa 1. Ituano e Corinthians. Cruzamento de Gilcinho, que lindo vôleio de Paulinho, dando a vitória ao Corinthians. Outra goleada do Timão, Ituano 0, Corinthians 1. Palmeiras e Mogi. Jogando um péssimo futebol, Palmeiras vence. Comecinho de jogo, Marcos Assunção com precisão. Sem chances para o goleiro do Sapão. Um no começo, outro no final. De novo ele, Assunção dá a vitória ao Palmeiras. Final, Verdão 2, Mogi Mirim 0. Ontem, São Paulo e Guarani, tropeço em casa. Logo no comecinho, o veterano Fumagalli abre o placar para o Bugri. Ainda no primeiro tempo, o tricolor empata com o William José, que tem nome de cantor. Final, São Paulo 1, Guarani também 1. Ponte Elinense. A macaca segue 100% em casa. Rodrigo Pimpão abre o placar. Leandrão Manplia logo em seguida. Música Diego, em um belo gol, diminui para o Linense. E fica nisso. Ponte 2, Linense 1. Música No fechamento da rodada, tropeço do Santos titular. O Este abre o placar no primeiro tempo com o Vanderson, em uma linda cabeçada. No segundo tempo, o Santos melhora e chega o empate. A defesa corta mal e Ibsen enche o pé e vibra muito. Santos 1, o Oeste também 1. Música 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 Música